Que falta eu sinto de você, só vem depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, não te tato, só que tu mais linda, linda, de todas as amigas, tua sentada é a preferida Malvada, rotiça, mexe, vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar, que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar, que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, se não me encarar Ah, vai ter que descer, descer, descer